E falando de tecnologia, é hora de acompanhar um trator elétrico que ainda não tem no Brasil, mas que em breve a gente espera que essa tecnologia esteja acessível aos brasileiros. É a FarmTrack que lançou aqui durante a Eima Internet, não, esse trator que você vê agora. Fornecer soluções confiáveis e inovadoras a um preço competitivo. Esta é a proposta da FarmTrack Tractors Europe, principal produtora global de tratores, líderes na Polônia e na Europa. A marca aproveita o know-how desenvolvido ao longo dos anos pelo grupo Skorts, líder na Índia, na produção de tratores para o mercado local. Na era da agricultura 4.0, hora de conhecer o 26E, trator compacto de acionamento elétrico com baterias de lítio, e que foi apresentado durante a Eima Internet, não, e que estará disponível para o mercado a partir de janeiro de 2019. Projetado para trabalhar em estufa, é o primeiro elétrico produzido no mundo. Isso é noiseless, não há vibração, não há emissão, então, é ambientalmente friendly para segmentos como greenhouses, frutos, vegetais, orchards. Então, é muito útil para essas aplicações, e foi desenvolvida e desenvolvido em-house por nossa própria equipe de engenheiros na Índia. Sim, como eu disse, este elétrico é muito usador-fíndido. Ele leva cerca de 6 a 7 horas para uma carga completa, e 70% da carga pode ser feito durante a primeira 3 horas. Como em uma normalidade móvel, o celular, o carga que é necessário é feito e você pode usar este elétrico por 5 a 6 horas em turno em diferentes aplicações. Mas será que este trator chega ao Brasil? Claro, nós estamos muito quentes de vir ao Brasil no futuro, e no continente do Sul, nós já temos uma boa presença, desde a América do Sul, América do Sul, México, Ecuador, Chile, Argentina, Peru. Então, o Brasil, sendo um dos mais importantes mercados na região latino-americana, é um mercado focado para nós, e nós estamos em discussão com algumas empresas para montar uma linha de assembleia e localizar o trator para o mercado brasileiro. Então, vocês devem ver esses trators em breve no Brasil. Com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto